E aí, como vai? Obrigado por assistir esse vídeo. Quick Mask é uma das formas de seleção mais antigas do Photoshop. Para começar, seleciono a ferramenta Brush, clico aqui com o botão da direita do mouse e escolho esta opção de Reset Tool. Clico nesta opção de Quick Mask e para saber que está no modo de edição Quick Mask, observe esta parte onde está escrito o nome do arquivo e o modo de edição. Ou então, aqui na paleta Layers. Note que o Layer está em vermelho, mas também poderia estar de uma outra cor. Se seu Photoshop for uma versão mais antiga, não é exibido o Layer com cores diferentes. Estando no modo Quick Mask, basta passar o mouse sobre a área que deseja selecionar. Você pode também deixar a ponta do Brush maior, para que pegue áreas maiores. Mas nas bordas da imagem requer muito cuidado. Tratando desse tipo de superfície, vou deixar o Hardness como 95%. É possível alterar a cor do Quick Mask. Para isto, clico duas vezes sobre este botão, exibe este quadro de diálogo, e então, clico nesta opção e mudo a cor. Outra questão são os acabamentos do Brush, que ficam com essas pequenas ondulações, e que deixam a qualidade ruim. Para fazer este ajuste do Brush, clico no menu Window, e clico nesta opção de Brush. Exibe esta paleta, e diminuo para 8%. Note como a qualidade fica melhor. Caso passe dos limites que está selecionando, troque o preto da cor de foreground, pelo branco da cor do background. E para continuar, use o preto no foreground. Depois de terminado, clique sobre o Quick Mask para trabalhar no modo de edição. Note que a seleção está toda em volta da imagem. Isso por conta da configuração do Quick Mask. Clique no menu Select Inverse, para inverter a seleção. Com a seleção pronta, clico na máscara da paleta Layers. Então é isso. Espero que tenha gostado. Me ajude a divulgar meu canal compartilhando os vídeos. E até o próximo vídeo. Descubra Piano Tchau, tchau.